Oi gente linda, tudo bem? O que nós vamos fazer hoje, gente? Marco me largou em casa com duas crianças O que ele faz de vez em quando, sabe? Estou eu, duas crianças e sogrinho E nós estamos indo à procura de yard sales, gente, porque aqui o pessoal só faz isso no verão, né? Logicamente, porque no inverno é muito difícil de fazer, porque tá muito frio, né? Então a gente tá caçando, né? Teve aí semana passada retrasar, mas como nós estávamos viajando A gente não teve oportunidade de ir, então, aí, vai lá Então a gente vai caçar aqui, já achamos uma plaquinha E eu vou tentar mostrar pra vocês, tá gente? Porque como fica no quintal da casa das pessoas Às vezes as pessoas não gostam que filma, né? Então eu vou tentar discretamente filmar um pouquinho E mostrar um pouco pra vocês das coisas que a gente achar no dia de hoje Vamos lá E, gente, aqui o sinalzinho, tá vendo? Que eles colocam Então só explicando pra vocês, o sogrinho veio aqui ontem e ele falou que a situação é assim A mãe do rapaz morreu, né? E eles estão vendendo tudo É tipo o state sale que eu já mostrei pra vocês no canal Ele tá vendendo tudo, né? Pra poder, acho que, limpar a casa e vender a casa Então vamos ver o que eles ainda tem, porque já tem uns três dias que tá aí Né? E ainda tem bastante coisa que eu tô vendo ali, então vou mostrar pra vocês, vamos lá Olha, muitas cadeiras Todas as cadeiras são 5 dólares, gente Sim, mas, tipo, eles tinham uma guitarra de 20, 40 dólares Eu disse, eu vou te dar uma guitarra de 25, então Olha, gente, bastante livro O livro de receita é sempre bom, né? Como você está fazendo? Eu achou que eu comprei a sua guitarra ontem Oh, hey, funciona bem? Uh, well, nylon strings take a while for them to stretch And then, so every time you, like, strum two or three times That's... No hurry Oh, hey, it was kids guitar to begin with, so Okay Aqui, um aqui Olha, gente, tem umas coisas bem antiga Olha que linda essa cômoda 20 cento dólares Sou meio doida por cômoda, gente Não tem problema com isso Tem um monte de vidrinho Que lindo Eles estão 5 dólares cada um Nossa, gente, bastante coisante Olha, isso aqui dava penteadeira, gente 15 dólares Eu pedi a pintar ela Ó O que vocês acham? Ai, gente, dava certinho a penteadeira Olha quanta gavetinha Ai, mas eu vou ter que voltar com o meu carro pra pegar Olha que bonitinho essa miniatura de coisinho Que lindo Que gracinha Olha, gente Mesinha por 15 Linda essa mesinha Olha E o jogo 15 também Muitos vidrinhos Vocês estão ouvindo o sogrinho falar Que ele tá destraindo o dono da casa Pra eu poder fazer vídeo Ai, gente Tem que rir Nossa, uns pregui fomento de gás De gás Não deve Ter cheiro mais Olha, muitas miniaturas Isso que eu gosto, gente Ai, quanto que ela tá 3 dólares each Vou pegar essa menina Olha que linda que ela é Ai, ela tá quebrada Aqui do lado Na tesourinha Ai, que droga Gente Olha isso É lata antiga de decoração Meu Deus Vocês têm noção? Cada lata é 1 dólar Gente Olha aqui A lata do meu Nossa, mano Olha, gente Essa é de chocolate É 1 dólar cada uma Olha essa lourinha Que linda Do Milky Way Nossa, gente Gente Vou ter que falar gente Umas 200 vezes Porque eu queria comprar tudo Olha Muitas coisas Aqui é 2 dólares cada um Olha que vidro lindo Pra pôr bala Maravilhoso Por revista Aqui é uns eletrônicos Antigaço Lógico Que se não tivesse também A televisão Zona antiga Olha, gente Eles têm aqui Tinha 115 dólares É a mais antiga Mas tá valendo Nossa, gente Tô abismal... Minha nossa senhora Gente Imagina pintando essa aqui Esse não abre Ai, isso aqui é só 2 Olha essa penteadeira Ai, meu Deus Eu tô achando que ela é 10 dólares, gente Ai, eu vou morrer se eu não levar ela Mas eu não tenho como enfiar no carro Eu posso comprar e falar pra ele Não vender que eu já comprei, mas... Ai, meu Deus Gente de Deus Olha, um monte de copinhos Eles estão falando que as porcelaninhas Todas as 3 dólares Qualquer uma delas Aqui, ó Ai, que lindo esse negócio de pôr copos 5 dólares Qualquer um dos pote Tem umas roupas ali atrás Tomei sem coragem de entrar ali, gente Mas enfim Gente Por favor, deixa nos comentários Se vocês acham que foi uma boa opção Eu comprar essa Não comprei ainda, não Mas tô... Tô querendo comprar, gente Porque eu pinto ela, ó Vai ficar novinha Gente, ela tem muita coisa interessante, sabe? Olha essa bolsinha que linda Dos tazinhos Forma de bolo, tudo Nossa, gente Olha esse baú Que coisa linda Esse tá 75 Gente, o que que eu faço? Eu compro aquela mesa lá Eu acho que aquela mesa é melhor Eu pinto ela de branco Eles tem essa aqui, ó Bonita também Ela tá 25 dólares também, gente Ela tem o espelho, ó Só que eu não tô precisando de cômoda Porque eu tenho cômoda lá em casa Nossa, a gaveta dela é boa Melhor do que a que eu tenho lá em casa Ai, que dúvida Ai, que dúvida, meu Deus Gente, olha aquilo ali Esse armário Que gracinha Olha esse aqui, que legal Nossa, bem legal, né? Esse aqui acho que é de cozinha Um espelho bonito aqui Cinco dólares Tem vários tipos de espelho, gente Olha, tem esse aqui com o pezinho Só que ele tá muito sujo, né? Não dá pra nem limpar As joias dela Lembrando que ela faleceu Gente, olha o que é o que é Ah, isso aqui, peraí Pera, 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 pera O que seria isso? O risquinho Hum Sem problema com quadrinhos Gente, isso aqui é uma balança Vocês acreditam? Será que funciona? Nossa, ela funciona Uau Um rádio Hum Algo mais Eu não sei o que é isso O que é dentro? Não, aquela, a verde Aqui é o cofé Oh, é isso Olha, gente Uma máquina de café de coisa 20 dólares Provavelmente 10 dólares Para você comprar Eu não sei o que é isso Ah, é máquina de escrever Uau Ah, esse é processador É um liquidificador Novinho, gente O que será isso? Uau Olha esse, gente 15 dólares Por onde? Por shoes Shoes? Oh Olha que lindo Esse, gente Então, você pode ter todos os shoes Novinho Não, mas eles se adequam Eles são o mesmo design Ah, gente 30 dólares, gente 30 dólares Eu levo esse aqui lá Gente Eu comprei Agora vai ser um caos na minha casa Porque meu marido gosta que eu compro coisa velha Gente, eu comprei a sapateira Comprei a penteadeira Tudo do marrom E vou pintar E comprei as latas Porque eu vou colocar elas lá na sala de jantar Gente Que coisa linda Eu vou mostrar tudo pra vocês Lógico Eu renovando tudo A gente comprou uma cama nova Porque a nossa cama já tá Ah, é uma longa história Que quando eu estiver montando a cama Eu conto pra vocês Mas a gente comprou uma cama nova A gente vai mudar algumas coisas lá no nosso quarto Vou fazer uma big renovação Porque eu tenho outros planos ainda A gente quer fazer um outro banheiro Tipo fazer uma suíte no meu quarto Entendeu? Mas até a gente conseguir fazer isso Eu não quero mexer muito no meu quarto Porque qualquer reforma que eu fizer Depois eu vou ter que reformar de novo Porque aí vai sujar tudo Por causa do banheiro e tal Então eu não posso trocar ainda o carpete Não posso pintar as paredes Mas assim A gente tá comprando algumas outras coisas e tal, né? Então Eu vou mostrar pra vocês E eu conto a história da cama pra vocês Mas enfim Eu vou pintar tudo de branquinho, gente Vou ter uma penteadeira Vou achar um espelho bonito pra botar nela E vai ficar show de bola, gente Ô, gente Eu vou ter que voltar lá pra buscar Porque nós estamos aqui no carro do sogrinho Com o povo todo aqui Então não tem condições de eu colocar Eu vou ter que voltar na minha casa Pegar o jipe Pra poder vir buscar Vocês vão acompanhar aí comigo, tá? Já deixa o seu like aí pra mim, gente Pra mim saber que vocês estão gostando do vídeo Que vocês gostam desse tipo de vídeo Pra mim continuar fazendo vídeos pra vocês, gente A gente vai no state sale aqui Gente, é um lugar assim Que de rendirico, né? Olha as casas, gente Olha isso E aí eles tem um lago Olha aqui as casas Olha A riqueza, minha gente Isso aqui é os americanos ricos, tá, gente? Ó Esse bairro aqui é só de gente rica Eles estão com o state sale E nós estamos indo lá Pra ver Vai ser o word da nossa cara Nós não vamos comprar nada Mas nós vamos lá mostrar pra vocês, gente A plaquinha falando No state sale, tá vendo? É nessa casa aí, ó Vamos lá ver Gente, esse lugar onde a gente tá Chama Yardley Eu tenho, inclusive, uma cliente minha Que eu limpo casa aqui em Yardley Não nesses casarão aqui A casa dela é mais simples Mas aqui só tem gente rica, gente É um dos bairros mais ricos que tem aqui É um pouquinho longe da minha casa Lógico, né? Mas vamos lá ver O que eles têm de interessante Eles estão de mudança Eles estão de mudança E por isso que eles estão vendendo tudo Então vamos ver o que que tem Se tiver preço eu mostro pra vocês Se não tiver eu não vou ficar perguntando, gente Porque a gente rica e sabe como que é, né? Eles não vão ficar me falando o preço Se eu não for comprar Então vamos ver Vamos ver se eu consigo filmar também, né? Quanto tá? 5 dólares Ai, vamos segurar Gente, tem uma mala aqui 20 dólares Uma mala, gente, por 20 dólares Gente, olha aqui a loja não tá muito boa não O par dela Mas essa grandona tá 20 e a outra tá 15 Essa mesona aqui, olha que linda essa mesa, gente 150 dólares Muito lindo Olha que lindo esse guarda-roupa de boneca Que lindo 20 dólares Olha que lindo Ele tem até uma coisa Fofinha Gente, olha essa Nossa, nossa Nossa, nossa Gente, nós temos um tênis no fundo Hã? Nós temos um tênis no fundo Eu vou lá Olha isso Gente, vamos ver aqui Esse sofá 650 dólares Olha essa mesa de centro Que maravilhosa Gente, quanto que tá o espelho? 221 dólares O espelho Gente, é um sonho essa casa Olha Que sonho Deixa eu ver o que tem aqui Aqui tem uns enfeitinhos pequenininhos Olha que lindo Pra botar velhinha 15 dólares Nossa, gente Eu vou tentar mostrar a casa pra vocês Aproveitar e ver também Que linda Olha essa mesa de jantar Que linda A gente na cozinha não tem nada Mas só pra vocês verem a cozinha Olha Isso aqui é refrigerador de linho Olha que lindo Olha essa Hã? Tá, não tem? Deixa ela aí na frente da backyard Aqui não tem nada Que eu quero, gente Nossa, escultura feia demais Olha esse bicho feio Não tem nada que eu corte aqui Outro quarto aqui Mas é caro 241 Esse Esse aqui 200 dólares Olha a gente Tudo o aparelho pra fazer ginástica Não faço nem ter a conta que eu não deixo Vamos só ver 425 dólares Cada um é um preço, né, gente Esse aqui é por esse grandão aqui Esse outro aqui 228 Esse aqui, ó Aqui eu também não sei o que dá pra fazer nele Muito lindo Gente, olha lá a penteadeira dos sonhos Olha, ó Que linda Ai, gente Então foi isso Não deu pra mostrar muito Porque eles estão com 3 vendedores lá, né 3 pessoas fazendo a venda, né Das coisas E é o que eu falei O pessoal não gosta que filme Então eu filmei o que foi possível Mas tudo muito caro, gente Muito, muito caro Mostrei o preço do que deu pra vocês Eu comprei Eu vou mostrar pra vocês, gente Ó O que que eu comprei 5 dólares, gente Esse eu acho que valeu muito a pena Porque por 5 dólares Você não acha isso Nem E é exatamente O que dá pra pôr aqui na minha câmera e tal Então Achei que valeu super a pena Por 5 dólares Gente Olha a grossura Olha a inclusão Ai, meu Deus Gente Ah, uma coisa que me dá agonia É essa ponte aqui Olha isso Os carros passam aqui Grudado um no outro Não sei se tem noção Não Olha aqui Mas tá grudado no ferro aqui, ó E aí quando vem um carro Nós grudamos Mais ou menos Nossa, gente Chega a me dar até gastura Mas É o único jeito De você atravessar Do estado da Pensilvânia Pro New Jersey De graça Você se arrisca com o seu carro Passar neste Espacinho E aí se você passa Você consegue Pôr do estado Sem ter que pagar 3, 4 ou 5 dólares Depende da ponte Que você atravessa Essa aqui é a única Que é de graça Ui, meu Deus do céu Ai, não pega esse carrinho não, viu Que carinho esse carro Chegamos do outro lado E mais um Olha o espelho Que eu tava precisando Mas acho que eu não vou conseguir Comprar Gente de Deus Olha o tanto de leve Nossa É 8 dólares Um pacote desse Olha isso Cadê? O sogrinho não tá olhando aqui Olha, gente 8 dólares Essa cadeira aqui Eu acho que é a cadeira Que eu fiz Ele não tá nem olhando pra mim Gente, quanto será? Eu acho que ela dá certinho Na minha coisa Será, gente? Olha esse negócio Nossa, que lindo Antigo vintage Essa mala também 5 dólares Que bonita 25 dólares, gente Essa aqui São uns negócios Bem velhos Nossa, olha isso Bem antigão 2,50 por todos Tem umas coisas aqui Ai, a pipoqueirinha Que linda Mas eu tenho uma pipoqueirinha Tá 3 dólares Ó Copo de taça Ai, olha que lindo isso Nossa, quanto será que ele tá? Que bonitinho, gente Olha Nossa, o que é isso? Eu ouço Uau Os negócios Deixa eu perguntar Quanto é essa cadeira? Ah, o que você me ofereceria para ele? Nós os vendemos para um set Para R$25,00 Eu vou fazer R$25,00 R$25,00? Isso foi para os dois Então o que você faria para R$1,00? Ah, não, eu só quero R$1,00 R$10,00 por R$1,00? Eu vou colocá-los, eu vou colocá-los para você Alguém vai estar em casa todo dia Eu acho que eu só quero um Eu sei que o Bofy é incrível Mas eu não sei onde eu posso colocar o outro Sim, eu entendo O jogo da vida O que seria esse? O jogo do Harry Potter Olha que lindo isso aqui Olha só Quanta coisa linda Eu já ia olhando tudo Que eu já vejo se eu quero Alguma coisa Olha, um monte de coisa de Natal Ah, ok Ah, é legal Então, se tem alguma coisa que você quer pegar Ai, eu quero exatamente esse cara Eu quero exatamente esse cara Obrigada Muito obrigada Olha, gente Ela me deu de graça Que linda Ela falou que tudo que tem aqui É de graça Se eu quiser pegar qualquer coisa aqui Deixa eu só ver aqui, gente O que tem aqui? Super Grove Nossa, que da hora Gente Nós voltamos para casa Eu vou mostrar algumas coisas para vocês Eu não vou mostrar tudo agora Porque eu vou fazer um vídeo para mostrar as coisas que eu comprei O que eu vou fazer Mas só para vocês terem uma ideia De uma coisa que me deixou muito feliz Onde eu comprei a cadeira A moça tinha esse negócio aqui Eu vi esse cara aqui Falei para ela assim Ai, que lindo, né? E aí Ela tinha um espaço lá Que ela estava colocando todas as coisas de graça Aí ela pôs lá e falou Ah, tudo que tem que estar de graça Aí eu Meu, vou pegar o cara de graça Eu achei que eu ia ter que pagar por ele Olha como ele é lindo Ela me deu de graça Gente, as latas Eu não aguentei Comprei as latas Depois eu vou limpar Vou mostrar tudo Comprei outras coisas aqui Esse aqui eu comprei na coisa no Trip Store Que eu vou mostrar para vocês Olha a coisa mais linda Esse eu comprei naquela casa de Rico, né? Lá no yard sale de Rico 5 dólares Porque eu quero fazer aquela estante ali, gente Eu quero arrumar aquele negócio bonito E para me arrumar aquele negócio Para me arrumar aquele negócio bonito Eu tenho que comprar todas as coisas para arrumar Vocês vão acompanhar tudo comigo Gente, eu vou mostrar tudo para vocês Como que vai ficar E eu agora estou saindo daqui Para voltar lá Para poder pegar aquela sapateira Que eu não sei se eu vou fazer sapateira Mas é um armarinho E a penteadeira, né? Que eu vou fazer a penteadeira Comprei aquela cadeira branca Que vocês viram aí Vou lá buscar a cadeira branca também Porque nada cabe no carro do sogrinho Eu tenho que ir com o meu carro E ele tem que ir com o carro dele Porque as meninas estão com a gente A gente vai voltar lá para pegar tudo E aí eu mostro o geral de tudo que eu comprei Quanto que eu paguei em tudo Para vocês Tá bom, gente? Então vamos lá Vamos lá, gente Linda Eu cheguei em casa E eu vou mostrar para vocês O que eu comprei Nestes garage sales Yard sales Em todos os lugares Que a gente foi hoje Acompanha no próximo vídeo E aí Acompanha no próximo vídeo E aí E aí E aí Acompanha no próximo vídeo E aí Acompanha no próximo vídeo E aí E aí